Queridos irmãos e irmãs, o que o Espírito Santo diz à Igreja? Essa pergunta ressoa hoje entre nós e desejamos que todos os que professam a fé católica se empenhem em buscar um discernimento, precioso dom do Espírito Santo, a fim de que a nossa Igreja de Belém seja digna do Senhor e de sua magnífica história, que remonta ao início da evangelização da Amazônia e a criação da então Diocese de Santa Maria de Belém do Glão Pará, hoje Arquidiocese. Para que respondamos fielmente a esta pergunta, queremos fazer uma súplica e peço a vocês que repitam o que eu disser agora. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Necessitamos da presença do Espírito Santo, que vem em socorro de nossa fraqueza, pois nem sabemos o que pedir, nem como pedir. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Abramos então nosso coração ao Espírito Santo, que intercede em nosso favor. Digamos juntos. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Este é o tempo em que o dom do discernimento se faz presente e urgente. Já as igrejas dos tempos apostólicos buscavam o que o Espírito lhes dizia para serem fiéis ao Senhor. As respostas ao seu discernimento continuam atuais. Renovar ao primeiro amor da conversão, adquirir novo vigor para a evangelização, tomar consciência dos males existentes nas próprias comunidades, não ter medo dos sofrimentos, conservar o que é bom a todo custo, vigilância para identificar os problemas existentes, superar a mediocridade. Jesus está à porta e bate. Entra na casa, partilha os dons, repreende, educa os que ama. Até hoje as mesmas recomendações entram pelas portas dos corações e das igrejas, com frutos abundantes para o anúncio do Evangelho. Vinde Espírito Santo, digamos juntos. Vinde Espírito Santo. Entretanto, vivemos uma mudança profunda no tempo, que muitos chamam mudança de época. Tantas coisas, outras vão desmoronar. Desde quando se construiu a Torre de Babel e até hoje, a pretensão de ficar famosos é insuficiente para edificar com solidez. construir torres, edifícios ou casas, acumular todas as riquezas, conquistar o ponto mais alto do mundo, ou os segredos mais íntimos da natureza, ou quem sabe, manipular a ciência ou os princípios éticos e morais, ou ainda, proclamar a laicidade do Estado, espalhar o indiferentismo, reduzir a religião apenas ao nível particular, sem permitir-lhe o espaço para fermentar a sociedade. Tudo cai, se não é fundado em Deus. E quantos de nós aqui presentes já experimentaram na própria carne o fracasso, as crises profundas, pessoais ou familiares, as dolorosas transformações na sociedade. É hora de perguntarmos se existe algo que não pode ser destruído por bombas ou crises, desemprego ou abandono. Sim, proclamemos com todo vigor que existe uma realidade que ninguém e nada pode destruir. Deus, o Espírito Santo que reza em nós, nos faça proclamar com toda força o que agora eu quero ouvir vocês dizendo. Abá, Pai! Abá, Pai! É o mesmo Espírito que clama em nós e diz, Jesus Cristo é o Senhor! Jesus Cristo é o Senhor! E o que o Espírito Santo diz à igreja de Belém? Que é hoje a grande Belém? Onde cresce e realiza a sua missão evangelizadora à nossa igreja? uma sociedade que cresce, população que aumenta, problemas sociais do centro até as periferias, carência de emprego, problemas de trânsito que nos deixam indignados, violência, desrespeito à vida, morte de jovens, assaltos? Isso é o que queremos? Que a pessoa aqui presente vai dizer que não deseja uma melhoria para a nossa sociedade? E agora a pergunta desafiadora, como a igreja em nossa arquidiocese pode colaborar para uma sociedade mais justa e fraterna? Qual é o lugar dos cristãos católicos? Como podemos serrar fileiras com outros cristãos e tantos homens e mulheres de boa vontade para construir um mundo novo que é possível? Para responder a essa pergunta, precisamos pedir de novo, vinde Espírito Santo! Vinde Espírito Santo! O que o Espírito Santo diz à igreja de Belém? As respostas que apresentamos aqui não querem esgotar a pergunta. Antes desejamos que nossas estruturas pastorais que se fizeram representar aqui, as paróquias, as comunidades, os religiosos e as religiosas, todas as pessoas consagradas a Deus, as pastorais e os movimentos, nossas escolas católicas, todos, todo o povo de Deus, continuem, a partir de hoje, este caminho de discernimento, perguntando, o que o Espírito Santo diz à nossa igreja? e faço a pergunta e vocês repetem comigo. O que o Espírito Santo diz à igreja de Belém? Todos. O que o Espírito Santo diz à igreja de Belém? Olhamos para a frente, com uma realidade no horizonte. Belém será a capital eucarística do Brasil no ano 2016, quando celebraremos os 400 anos do início da evangelização da Amazônia e da fundação da cidade de Belém. a acolhamos, como vindo do Espírito, o apelo a buscar e valorizar nossas raízes cristãs católicas. Belém nasceu na pia batismal, Belém nasceu no presépio. Temos também um tesouro a ser conservado que ninguém ousará tirar. A devoção à Nossa Senhora nos seus títulos de Nossa Senhora de Nazaré, Santa Maria de Belém e tantos outros. Não é possível ser paraense sem a devoção à Nossa Senhora. Devoção que se espalha pelas nossas ruas e praças no sírio de Nazaré e alcança o mundo. O que eu disser agora vocês vão repetir forte comigo. Belém reconhece o que tu és. Belém reconhece o que tu és. E ser fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. E ser fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. Digam de novo comigo o que o Espírito Santo diz à Igreja de Belém. O que o Espírito Santo diz à Igreja de Belém. Ao seu amigo Timóteo, disse o apóstolo das gentes, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes de testemunhar a favor de Nosso Senhor, nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro, mas sustentado pela força de Deus, sofre comigo pelo Evangelho. Um apelo. Um apelo à conversão pessoal. E a audácia dos santos para dar testemunho corajoso fermentando todos os ambientes com a força do Evangelho. É o Espírito que diz isso à nossa Igreja. Coragem, força, ousadia. Enviai, Senhor, sobre os vossos filhos o Espírito de santidade. Que o Espírito nos enzine a rezar, que Ele atraia nossas almas para Deus. Que nossas almas em fogo se transformem, pois é ardente o Espírito do Senhor. Para lutar, para vencer a Satã, nos comunique a força de Deus. Que Ele encha os corações de alegria e sua paz ilumine nossa fronte. Passo a passo, Ele nos guie para Deus e a Sua lei grave em nossos corações. O que eu disser, vocês repitam comigo. Para servir na Igreja Santa de Cristo, para servir na Igreja Santa de Cristo, o Espírito nos dê a audácia dos santos. O Espírito nos dê a audácia dos santos. E perguntem de novo comigo, o que o Espírito diz à Igreja de Belém? O que o Espírito diz à Igreja de Belém? Nossa Igreja há de se espalhar por todos os recampos. Nossa Igreja há de se espalhar por todos os recampos. Irmãos e irmãs, todos nós cristãos, sem exceção, acolhemos hoje o apelo e demos a resposta para assumir o desafio missionário representado hoje especialmente pelo projeto Igreja de Belém em missão a realização do novo plano de pastoral da Arquidiocese e a preparação do Congresso Eucarístico. O que eu vou dizer agora eu peço que seja aceito como compromisso e vocês repetirão comigo. Ser discípulo de Jesus Cristo ser discípulo de Jesus Cristo é ser missionário. É ser missionário. Podemos perguntar mais? O que o Espírito Santo o que o Espírito diz à Igreja de Belém? Perguntem comigo. O que o Espírito diz à Igreja de Belém? Vejam só. O Espírito inverta entre nós a torre de Babel. Pentecostes foi o dia da compreensão das línguas pois todos ouviam os apóstolos falarem em sua própria língua. A Igreja presente em toda parte fala todas as línguas. Sim língua das crianças adolescentes jovens adultos anciãos justos ou pecadores queremos falar a língua dos ricos e dos pobres queremos encontrar a linguagem adequada para chegar aos que estão mais afastados o Espírito Santo suscite em nós a paixão pela unidade a força para construir pontes entre gerações e setores da sociedade o Espírito Santo nos conceda a graça da unidade para que todos creiam e por isso podemos tomar posse de um pedido de Jesus na oração sacerdotal e eu digo esse pedido e vocês repetem que todos sejam um para que o mundo creia que todos sejam um para que o mundo creia podemos perguntar mais o que o Espírito Santo diz a igreja de Belém perguntem comigo o que o Espírito Santo diz a igreja de Belém após o primeiro Pentecostes as primeiras comunidades testemunharam a partilha de bens o desafio para o nosso tempo é a caridade vivida caridade inteligente caridade organizada ouçamos o que o Espírito diz a nossa igreja cada paróquia sem exceção tenha organizado a sua expressão de caridade cada comunidade cristã aprenda a olhar ao seu redor para que ninguém passe em vão ao nosso lado se não somos capazes de resolver todos os problemas sociais pelo menos a nossa contribuição será dada eu vou dizer e vocês vão repetir o refrão de um canto que muita gente conhece vamos cantar os cristãos tinham tudo em comum dividiam seus bens com alegria Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia vamos cantar juntos os cristãos tinham tudo em comum dividiam seus bens com alegria Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia parece que o Espírito Santo nos diz essas coisas enfim convidando mais uma vez cada pessoa aqui presente ou quem nos acompanha pelo sistema Nazaré de comunicação convidando cada pessoa a ouvir de novo essa pergunta o que o Espírito Santo diz a igreja de Belém desafio a todos levem a pergunta levem a pergunta e provoquem novas respostas em suas comunidades paroquiais levem ao seu paro levem a quem coordena as comunidades o que nós podemos fazer mais o que o Espírito pede mais de nós que ousadia que audácia evangelizadora que audácia da caridade o Espírito Santo nos pede levem a pergunta e provoquem novas respostas pois o Espírito Santo não fica preso nem se limita às reflexões que hoje fizemos ele o Espírito da verdade quer conduzirmos à plenitude da verdade e por isso suplicamos vim de Espírito Santo todos vim de Espírito Santo ninguém se sinta desencorajado diante do grande desafio que lanço aqui não se trata de planos humanos mas de uma divina aventura tanto que o Senhor Jesus no Evangelho que ouvimos nos anima e nos impulsiona quem tiver sede venha a mim e beba e do seio de quem crê em mim onde brotar rios de água viva cada pessoa que participa desse Pentecostes saia daqui como uma torrente de água viva porque você é batizado é crismado é filho e é filha da igreja e por isso de dentro de você pode brotar esta torrente de água viva amém